bom dia a todos essa canara verde aí ó cruzou com tarim diluído a primeira postura dela tirou três quintagol muito bonito puxado para a canela vou tirar aqui para vocês verem novinho e ó três quintagol vinho muito bonita canela vinha muito bonita fez o vídeo dessa canela verde com pinta silva diluído tarim tirou três quintagol puxado para a canela é muito bonito bem novinho mas bem bonito aqui para ela poder alimentar eles a primeira postura dela criadeira zinha eu galo as canara e elas cria só minhas canara e os pinta silva só faz galá elas choca e cria só todas não deixo o pinta silva junto para puxar uma criação seus filhotes eles vão ficar muito bonito vão ficar tipo canela quando ficar quando crescer mais um pouco a canela verde muito bonita também deixa eu guardar eles aqui tá aí ó mais uma linhada de pintagol tá bom para vocês aí viu vou postar outros outros pintagol bonito três pintagolzinho muito bonito ovo maçã giló e farinhada alimentação deles e aí e aí e aí